As boas novas segundo João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava como Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio como Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dEle, e a parte dEle nem mesmo uma só coisa veio à existência. O que veio à existência por meio dEle foi a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a tem vencido. Surgiu um homem enviado como representante de Deus. Seu nome era João. Este homem veio em testemunho, a fim de dar testemunho da luz, para que pessoas de toda sorte crescem por intermédio dEle. Ele não era essa luz, mas havia de dar testemunho dessa luz. A verdadeira luz, que dá luz a toda sorte de homem, estava para vir ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo veio à existência por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. Veio ao seu próprio lar, mas os seus não o acolheram. No entanto, a tantos quantos o receberam, a estes deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. E nasceram, não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas de Deus. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. E observamos a sua glória, uma glória tal como a de um filho unigênito de um pai. E ele estava cheio de benignidade merecida e de verdade. João deu testemunho dEle. Sim, ele realmente clamou. Este era aquele que o disse, dizendo. Aquele que vem atrás de mim avançou na minha frente, porque existiu antes de mim. Pois todos nós recebemos de sua plenitude. Sim, benignidade merecida sobre benignidade merecida. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A benignidade merecida e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus, o Deus unigênito, que está na posição junto ao seio do Pai, é quem o tem explicado. Ora, este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntar-lhe. Quem és? E ele confessou e não negou, mas confessou. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe. O que então? És tu Elias? E ele disse. Não sou. És tu o profeta? E ele respondeu. Não. Disseram-lhe, portanto. Quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele disse. Eu sou a voz de alguém clamando no erro. Fazei reto o caminho de Jeová, assim como disse Isaías o profeta. Ora, os que tinham sido enviados eram dos fariseus. De modo que o interrogaram e lhe disseram. Então, por que batizas, se tu mesmo não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo. Eu batizo em água. No meio de vós está parado um a quem não conheceis. O que vem atrás de mim, não sendo eu nem digno de desatar o cordão de suas sandálias. Estas coisas ocorreram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu Jesus aproximar-se dele e disse. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu disse. Atrás de mim vem um homem que avançou na minha frente, porque existiu antes de mim. Até eu não o conhecia, mas a razão por que vim batizar em água era que ele fosse manifestado a Israel. João deu também testemunho, dizendo. Observei o Espírito descer como pomba do céu, e permaneceu sobre ele. Até eu não o conhecia, mas o mesmo que me enviou a batizar em água disse-me. Sobre quem for que vires descer o Espírito e permanecer, este é quem batiza em Espírito Santo. E eu o vi, e dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Novamente no dia seguinte, João estava parado com dois dos seus discípulos, e ao olhar para Jesus andando ali, disse. Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos o ouviram falar e seguiram a Jesus. Jesus voltou-se então, e observando que o seguiam, disse-lhes. — O que estás procurando? Disseram-lhe. — Rabi, que, traduzido quer dizer, instrutor. — Onde estás pousando? Disse-lhes. — Vinde e vereis. Concordemente, foram e viram onde estava pousando, e ficaram com ele aquele dia. Isso foi cerca da décima hora. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos dois que ouviram o que João dissera e que seguiram a Jesus. Este primeiro, achou seu próprio irmão Simão e disse-lhe, — Achamos o Messias, que, traduzido, quer dizer, Cristo. Conduziu-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, — Tu és Simão, filho de João. — Serás chamado Cervas, que, traduzido, é Pedro. No dia seguinte, ele desejava partir para Galiléia. Jesus achou assim Filipe e disse-lhe, — Sê meu seguidor. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, — Achamos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Mas Natanael disse-lhe, — Pode sair algo bom de Nazaré? Filipe disse-lhe, — Vem e vê! Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito dele, — Eis um israelita de verdade em quem não há fraude. Natanael disse-lhe, — Como é que me conheces? Jesus, em resposta, disse-lhe, — Antes de Filipe te chamar, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu-lhe, — Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus, em resposta, disse-lhe, — Porque eu te disse e que te vi debaixo da figueira, tu crês? Verás coisas maiores do que estas. Disse-lhe ainda mais, — Eu vos digo em toda verdade. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus acendendo e descendo-o para o Filho do Homem. Capítulo 2 Ora, no terceiro dia, realizou-se uma festa de casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos foram também convidados para a festa de casamento. Quando o vinho estava escasseando, a mãe de Jesus disse-lhe, — Eles não têm vinho. Mas Jesus disse-lhe, — Que tenho eu que ver contigo, mulher? Minha hora não chegou ainda. Sua mãe disse aos que ministravam, — O que ele vos disser, fazei. Acontece que havia ali seis talhas de pedra para água, conforme exigidas pelas regras de purificação dos judeus. Cada uma capaz de conter duas ou três medidas de líquidos. Jesus disse-lhes, — Enchei com água as talhas. E encheram-nas até em cima. E ele lhes disse, — Tirai agora um pouco e levai-o ao diretor da festa. Levaram-se. Ora, quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, mas sem saber de onde vinha, embora o soubesse os ministrantes que haviam tirado a água, o diretor da festa chamou o noivo e disse-lhe, — Todo outro homem apresenta primeiro o vinho excelente, e quando as pessoas ficam inebriadas o inferior, tu reservaste o vinho excelente até agora. Jesus realizou isso em Caná da Galiléia, como o princípio dos seus sinais, e tornou manifesta sua glória. E seus discípulos depositaram nele a sua fé. Depois disso, ele e sua mãe e os irmãos e os discípulos dele desceram para Cafarnaum, mas não ficaram ali muitos dias. Aproximara-se então a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. E ele achou no templo os que vendiam gado e ovelhas e pombas e os corretores de dinheiro nos seus assentos. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, expulsou do templo a todos com as ovelhas e o gado e derramou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas. E ele disse aos que vendiam as pombas, Tirai estas coisas daqui! Parai de fazer da casa de meu pai uma casa de comércio! Seus discípulos lembraram-se de que está escrito, O zelo da tua casa me devorará. Portanto, os judeus disseram-lhe em resposta, Que sinal tens para mostrar-nos, visto que fazes estas coisas? Em resposta, Jesus disse-lhes, Demoli este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, portanto, Este templo foi construído em quarenta e seis anos e tu o levantarás em três dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Quando, porém, foi levantado dentre os mortos, Seus discípulos lembraram-se de que costumava dizer isso. E eles acreditaram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. No entanto, quando ele estava em Jerusalém na Páscoa, Na sua festividade, Muitas pessoas depositaram sua fé no nome dele, Observando os sinais que realizava. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, Porque os conhecia a todos, E porque não tinha necessidade de que alguém desse testemunho do homem, Pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Capítulo 3 Ora, havia um homem dos fariseus, Cujo nome era Nicodemus, Um governante dos judeus. Este veio a ele de noite e disse, Rabi, Sabemos que tu, como instrutor, Tens vindo de Deus, Pois ninguém pode realizar esses sinais que tu realizas, A menos que Deus esteja com ele. Em resposta, Jesus disse-lhe, Digo-te em toda a verdade, A menos que alguém nasça de novo, Não pode ver o reino de Deus. Nicodemus disse, Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode entrar pela segunda vez na madre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Eu te digo em toda a verdade, A menos que alguém nasça de água e espírito, Não pode entrar no reino de Deus. O que tem nascido da carne, é carne, E o que tem nascido do espírito, é espírito. Não te maravilhes por eu te dizer, Vós tendes de nascer de novo. O vento sopra para onde quer, E ouves o som dele, Mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que tem nascido do espírito. Nicodemus disse-lhe em resposta, Como podem suceder estas coisas? Em resposta, Jesus disse-lhe, És tu o instrutor de Israel, E ainda assim não sabes estas coisas? Digo-te em toda a verdade, O que sabemos falamos, E o que temos visto, Disso damos testemunho, Mas vós não recebeis o testemunho que damos. Se eu vos disse coisas terrenas, E ainda assim não credes, Como crereis se eu vos disser coisas celestiais? Ademais, Ademais, Nenhum homem ascendeu ao céu, Se não aquele que desceu do céu, O filho do homem. E assim como Moisés ergueu a serpente no ermo, Assim tem de ser erguido o filho do homem, Para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, Que deu o seu filho unigênito, Afim de que todo aquele que nele exercer fé, Não seja destruído, Mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo, Não para julgar o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem nele exercer fé, Não há de ser julgado. Quem não exercer fé, Já foi julgado, Porque não exerceu fé no nome do filho unigênito de Deus. Agora, esta é a base para o julgamento. Que a luz veio ao mundo, Mas os homens amaram mais a escuridão do que a luz, Porque as suas obras eram iníquas. Pois quem pratica coisas ruins, Odeia à luz, E não se chega à luz, Afim de que as suas obras não sejam repreendidas. Mas quem faz o que é verdadeiro, Se chega à luz, Afim de que as suas obras sejam manifestas, Como tendo sido feitas em harmonia com Deus. Depois dessas coisas, Jesus e seus discípulos, Foram para o país da Judéia. E ali passou algum tempo com eles, E batizavam. Mas João também estava batizando em Enom, Perto de Salim, Porque havia ali uma grande quantidade de água, E as pessoas vinham e eram batizadas. Pois João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu assim, Surgiu assim, Da parte dos discípulos de João, Uma disputa com um judeu, A respeito da purificação. E eram assim a João, E disseram, Rabi, O homem que estava contigo do outro lado do Jordão, De quem deste testemunho, Eis que este está batizando, E todos vão a ele. Em resposta, João disse, O homem não pode receber nenhuma única coisa, A menos que lhe seja dado do céu. Vós mesmos me dais testemunho de que eu disse, Eu não sou o Cristo, Mas fui enviado na frente deste. Quem tem a noiva, É um noivo. No entanto, O amigo do noivo, Estando em pé e ouvindo-o, Tem muita alegria por causa da voz do noivo. Esta alegria minha por isso ficou completa. Este tem de estar aumentando, Mas eu tenho de estar diminuindo. Aquele que vem de cima, É sobre todos os outros. Quem é da terra, É da terra. E fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu, É sobre todos os outros. O que ele tem visto e ouvido, Disso dá testemunho, Mas nenhum homem está aceitando o seu testemunho. Quem tem aceito o seu testemunho, Tem posto neste o seu selo de que Deus é verdadeiro. Pois aquele a quem Deus enviou, Fala as declarações de Deus, Porque ele não dá o espírito por medida. O pai ama o filho, E tem entregue todas as coisas na sua mão. Quem exerce fé no filho, Tem vida eterna. Quem desobedece ao filho, Não verá a vida, Mas o furor de Deus permanece sobre ele. Capítulo 4 Então, Quando o Senhor se apercebeu de que os fariseus tinham ouvido falar, Que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Embora de veras o próprio Jesus não batizassem assim os seus discípulos, Abandonou a Judéia, E partiu novamente para a Galiléia. Mas era necessário que passasse por Samaria. Concordemente, Veio a uma cidade de Samaria chamada Sicar, Perto do campo que Jacó dera a José seu filho. De fato, ali se achava a fonte de Jacó. Ora, Jesus, cansado da jornada, Estava sentado junto à fonte, assim como estava. Era cerca da sexta hora. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus disse-lhe, Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comestíveis. Portanto, a mulher samaritana disse-lhe, Como é que tu, apesar de ser judeu, Me pedes de beber quando eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não têm tratos com os samaritanos. Em resposta, Jesus disse-lhe, Se tivesses sabido da dádiva gratuita de Deus, E quem é que te diz, Dá-me de beber, Tu lhe terias pedido, E ele te teria dado água viva. Ela lhe disse, Senhor, Não tens nem mesmo um balde para tirar água, E o poço é profundo. Donde tens então esta água viva? Será que és maior do que o nosso antepassado Jacó, Que nos deu o poço e que bebeu dele junto com os seus filhos e seu gado? Em resposta, Jesus disse-lhe, Todo aquele que beber desta água ficará novamente com sede. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais ficará com sede. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água Que borbulha para dar vida eterna. A mulher disse-lhe, Senhor, dá-me desta água, Para que eu não tenha sede nem venha mais para este lugar a fim de tirar água. Disse-lhe ele, Vai, chama teu marido e vem para este lugar. Em resposta, a mulher disse, Não tenho marido. Jesus disse-lhe, Disseste bem, Não tenho marido, Pois tiveste cinco maridos, E o homem que agora tens não é teu marido. Isso disseste verazmente. A mulher disse-lhe, Senhor, percebo que és profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, Mas vós dizeis que o lugar onde as pessoas devem adorar é em Jerusalém. Jesus disse-lhe, Acredita-me, mulher, Vem a hora em que nem neste monte, Nem em Jerusalém adorareis o Pai. Adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, Porque a salvação se origina dos judeus. Não obstante, Vem a hora e agora é, Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, Pois deveras o Pai está procurando a tais para o adorar. Deus é espírito, E os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. A mulher disse-lhe, Eu sei que vem o Messias, que é chamado Cristo. Quando este chegar, ele nos declarará abertamente todas as coisas. Jesus disse-lhe, Eu que falo contigo sou ele. Ora, foi neste ponto que chegaram seus discípulos. E eles começaram a admirar-se porque falavam com a mulher. Naturalmente, ninguém disse, O que estás procurando? Ou, por que falas com ela? A mulher, portanto, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse aos homens, Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu fiz. Será que este é o Cristo? Saíram da cidade e começaram a chegar-se a ele. Entrementes, os discípulos estavam com ele, dizendo, Rabi, come! Mas ele lhes disse, Tenho alimento para comer de que vós não sabeis. Os discípulos começaram assim a dizer uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus disse-lhes, Meu alimento é eu fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Não dizeis que ainda faltam quatro meses até chegar à colheita? Eis que vos digo, Erguei os vossos olhos e observai os campos, Que estão brancos para a colheita. Desde já, o ceifeiro está recebendo salário e está juntando fruto para a vida eterna, Para que o semeador e o ceifeiro se alegrem juntos. Neste respeito, de fato, é verdadeira a palavra. Um é o semeador, e outro o ceifador. Eu vos mandei ceifar aquilo em que não labutastes. Outros labutaram, e vós entrastes no proveito do seu labor. Ora, muitos samaritanos daquela cidade depositaram nele fé por causa da palavra da mulher que dissera em testemunho. Ele me disse todas as coisas que fiz. Portanto, chegando-se a ele, os samaritanos começaram a pedir-lhe que ficasse com eles. E ficou ali dois dias. Em consequência disso, muitos mais creram por causa do que dizia. E começaram a dizer à mulher, Não é mais pela tua conversa que cremos, Porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este homem certamente é o salvador do mundo. Depois desses dois dias, partiu dali para a Galiléia. O próprio Jesus, porém, dava testemunho de que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Portanto, ao chegar à Galiléia, os galileus receberam-no porque tinham visto todas as coisas que lhe fizeram em Jerusalém na festividade, pois eles também tinham ido à festividade. Por conseguinte, ele veio novamente à Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. Havia então ali, certo assistente do rei, cujo filho estava doente em Cafarão. Quando este homem ouviu que Jesus saíra da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e começou a pedir-lhe que descesse e sarasse seu filho, pois estava às portas da morte. Jesus, porém, disse, A menos que vós vejais sinais e prodígios, de modo algum acreditareis. O assistente do rei disse-lhe, Senhor, desce antes de minha criancinha morrer. Jesus disse-lhe, Vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe falou e foi embora. Mas enquanto ainda estava descendo, vieram ao encontro dele seus escravos para dizer que seu menino estava vivo. Começou assim a indagar deles a hora em que ficou melhor de saúde. Concordemente lhe disseram, Ontem, na sétima hora, a febre o abandonou. Portanto, o pai sabia que fora naquela mesma hora que Jesus lhe dissera, Teu filho vive. E ele e toda a sua família creram. De mais, este foi o segundo sinal que Jesus realizou depois de sair da Judéia para a Galiléia. Capítulo 5 Depois destas coisas, houve uma festividade dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora em Jerusalém, junto ao portão das ovelhas, Havia um reservatório de água, denominado em hebraico Petsata, com cinco colunatas. Nestas, deitava-se uma multidão de doentes, cegos, coxos e os que tinham membros ressequidos. Mas havia ali também certo homem que já estava com a sua doença por 38 anos. Vendo este homem deitado e apercebendo-se de que já estava doente por um longo tempo, Jesus disse-lhe, Queres ficar são? Respondeu-lhe doente, Senhor, não tenho nenhum homem para pôr-me no reservatório de água quando a água fica agitada. Mas enquanto eu me chego, outro desce na minha frente. Jesus disse-lhe, Levanta-te, apanha a tua maca e anda. Com isso, o homem ficou imediatamente são, e ele apanhou a sua maca e começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Os judeus começaram por isso a dizer ao homem curado, É sábado, e não te é lícito carregar a maca. Mas ele lhes respondeu, O mesmo que me fez são, disse-lhe, apanha a tua maca e anda. Disseram-lhe, Quem é o homem que te disse, apanha a arianda? Mas o homem sábado não sabia quem ele era, porque Jesus se havia desviado, pois havia uma multidão no lugar. Depois destas coisas, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que tens ficado, são. Não peques mais, a fim de que não te aconteça algo pior. O homem foi embora e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia feito são. Assim, por esta razão, os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas durante o sábado. Mas ele lhes respondeu, Meu pai tem estado trabalhando até agora, e eu estou trabalhando. Deveras por esta razão, os judeus começaram ainda mais a procurar matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também chamava a Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Portanto, em resposta, Jesus prosseguiu a dizer-lhes, Digo-vos em toda a verdade, o filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele observa o pai fazer. Porque as coisas que este faz, estas o filho faz também da mesma maneira. Pois o pai tem aflição pelo filho, e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e mostrar-lhe-á obras maiores do que estas, a fim de que vos maravilheis. Porque assim como o pai levanta os mortos e os faz viver, assim também o filho faz viver os que ele quer. Porque o pai não julga a ninguém, mas tem confiado todo o julgamento ao filho, a fim de que todos honrem o filho, assim como honra o pai. Quem não honrar o filho, não honra o pai que o enviou. Digo-vos em toda a verdade, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem vida eterna, e ele não entra em julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Digo-vos em toda a verdade, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem dado ouvidos viverão. Pois assim como o pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, em que todos os que estão nos túmulos memoriais, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram boas coisas, para uma ressurreição de vida. Os que praticaram coisas ruins, para uma ressurreição de julgamento. Não posso fazer, nenhuma única coisa de minha própria iniciativa. Assim como ouço, eu julgo. E o julgamento que faço é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu sozinho der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes homens a João, e ele tem dado testemunho da verdade. No entanto, não aceito o testemunho de homem, mas digo estas coisas para que sejais salvos. Esse homem era uma lâmpada acesa e brilhante, e vós, por um pouco de tempo, estáveis dispostos a alegrar-vos grandemente na sua luz. Mas eu tenho testemunho maior do que o de João, porque as próprias obras que meu pai me determinou efetuar, as próprias obras que eu faço, dão testemunho de mim de que o pai me mandou. Também o próprio pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nem ouviste jamais a sua voz, nem vistes a sua figura, e não tendes a sua palavra remanescente em vós, porque não acreditais naquele mesmo a quem ele mandou. Pesquisais as escrituras, porque pensais que por meio delas tereis vida eterna, e estas mesmas são as que dão testemunho de mim. Contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida. Não aceito glória de homens, mas eu bem sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu pai, mas não me recebestes. Se algum outro chegasse no seu próprio nome, a este receberias. Como podeis crer, quando aceitais glória um do outro, e não buscais a glória que é do único Deus? Não penseis que vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem depositastes a vossa esperança. De fato, se acreditasses em Moisés, teríais acreditado em mim, porque este escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais nos escritos desse, como acreditareis nas minhas declarações? Capítulo 6 Depois destas coisas, Jesus partiu, atravessando o mar da Galiléia ou Tiberíades. Mas seguiam uma grande multidão, porque observavam os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu assim ao monte, e estava ali sentado com os seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festividade dos judeus. Portanto, quando Jesus levantou os olhos, e observou que uma grande multidão se chegava a ele, disse a Filipe, Onde vamos comprar pães para estes comerem? No entanto, dizia isso para prová-lo, pois ele mesmo sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe, Pães no valor de duzentos denários não bastam para eles, para que cada um tenha um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Há aqui um rapazinho que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que são estes para tantos? Jesus disse, Fazei os homens recostar-se como numa refeição. Ora, havia muita grama no lugar. Os homens recostaram-se assim, cerca de cinco mil em número. Jesus tomou assim os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os aos recostados, do mesmo modo também os peixinhos, tantos quantos quiseram. Mas quando ficaram saciados, ele disse aos seus discípulos, Ajuntai os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles os ajuntaram, portanto, e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, que foram deixados pelos que haviam comido. Por isso, quando os homens viram os sinais que realizavam, começaram a dizer, Este é certamente o profeta que havia de ver ao mundo. Jesus, portanto, sabendo que estavam para vir e apoderar-se dele para o fazerem rei, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Chegando a noite, seus discípulos desceram para o mar, e, entrando num barco, partiram, atravessando o mar rumo a Cafarnaum. Pois bem, já ficar escuro, e Jesus ainda não vier a ter com eles. O mar também começava a agitar-se, porque soprava um forte vento. No entanto, tendo eles remado cerca de cinco ou seis quilômetros, observaram Jesus andando sobre o mar e chegando perto do barco, e ficaram temerosos. Mas ele lhes disse, Sou eu, não temais. Portanto, estavam dispostos a acolhê-lo no barco, e o barco chegou logo à terra, para onde procuravam ir. No dia seguinte, a multidão parada do outro lado do mar, viu que não havia barco, exceto um pequeno, e que Jesus não tinha entrado no barco com seus discípulos, mas que apenas os discípulos tinham partido. Chegaram, porém, barcos de Tiberíades, às proximidades do lugar onde haviam comido os pães, depois de o Senhor ter dado graças. Portanto, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entraram nos seus pequenos barcos e foram a Cafarnaum para procurar Jesus. Assim, quando o acharam do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste para cá? Jesus respondeu-lhes e disse, Digo-vos em toda verdade, Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes satisfeitos. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. Pois neste o Pai, sim, Deus tem posto o seu selo de aprovação. Disseram-lhe, portanto, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Em resposta, Jesus disse-lhes, Esta é a obra de Deus, que exerçais fé naquele a quem este enviou. Disseram-lhe, portanto, O que então realizas como sinal, a fim de que o vejamos e acreditemos em ti? Que obra estás fazendo? Nossos antepassados comeram o maná no ermo, assim como está escrito, Ele lhes deu o pão do céu para comer. Por isso Jesus disse-lhes, Digo-vos em toda verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, portanto, Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus disse-lhes, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem exerce fé em mim não terá mais sede. Mas eu vos tenho dito, vós até mesmo me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim eu de modo algum enxotarei. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nada de tudo o que ele me tem dado, mas que eu o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que observa o Filho e exerce fé nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram, portanto, a resmungar contra ele, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E começaram a dizer, Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como é que ele diz agora, Eu desci do céu? Em resposta, Jesus disse-lhes, Parai de resmungar entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, E todos eles serão ensinados por Jeová. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não é que algum homem tenha visto o Pai, exceto aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Eu vos digo em toda verdade, quem crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos antepassados comeram o maná no erro, e não obstante, morreram. Este é o pão que desce do céu, para que qualquer um possa comer dele e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e de fato o pão que eu hei de dar é a minha carne a favor da vida do mundo. Portanto, os judeus começaram a contender entre si, dizendo, Como pode este homem dar-nos sua carne para comer? Concordemente, Jesus disse-lhes, Digo-vos em toda a verdade, Quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o hei de ressuscitar no último dia, pois a minha carne é verdadeiro alimento, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue, permanece em união comigo e eu em união com ele. Assim como o Pai vivente me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também aquele que se alimenta de mim, sim, esse viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como quando os vossos antepassados comeram, e não obstante morreram? Quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse, enquanto estava ensinando numa assembleia pública em Cafá. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, Esta palavra é chocante! Quem pode escutar isso? Mas Jesus, sabendo em si mesmo que seus discípulos estavam resmungando sobre isso, disse-lhes, Causa-vos isso tropeço? O que seria, portanto, se observasses o Filho do Homem ascender para onde estava antes? É o Espírito que é vivificante. A carne não é de nenhum proveito. As declarações que eu vos tenho feito são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. Prosseguiu assim a dizer, É por isso que eu vos tenho dito, Ninguém pode vir a mim a menos que isso lhe seja concedido pelo Pai. Devido a isso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás e não andavam mais com ele. Portanto, Jesus disse aos doze, Será que vós também quereis ir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem havemos de ir? Tu tens declarações de vida eterna e nós cremos e viemos a saber que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu-lhes, Não escolhi eu a vós doze? Contudo, um de vós é caluniador. Ele estava de fato falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este ia atraí-lo, embora fosse um dos doze. Capítulo 7 Então, depois destas coisas, Jesus continuava a percorrer a Galiléia porque não queria percorrer a Judéia, visto que os judeus buscavam matá-lo. No entanto, estava próxima a festividade dos judeus, a festividade das tendas. Portanto, seus irmãos disseram, Passa daqui para lá e entra na Judéia, a fim de que também os teus discípulos possa observar as obras que fazes, pois ninguém faz nada em secreto enquanto ele mesmo busca ser conhecido publicamente. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Seus irmãos, de fato, não estavam exercendo fé nele. Portanto, Jesus disse-lhes, Meu tempo devido ainda não está presente, mas o vosso tempo devido já está aqui. O mundo não tem razão para vos odiar, mas odeia a mim, porque dou testemunho dele de que as suas obras são iníquas. Subi para a festividade. Eu ainda não vou a esta festividade, porque meu tempo devido ainda não veio plenamente. Assim, depois de dizer-lhes estas coisas, permaneceu na Galiléia. Mas quando os seus irmãos tinham subido para a festividade, então ele mesmo subiu também, não abertamente, mas em secreto. Portanto, os judeus começaram a procurá-lo na festividade e a dizer, Onde está esse homem? E havia muitos cochichos sobre ele entre as multidões. Alguns diziam, Ele é um homem bom. Outros diziam, Não é, mas desencaminha a multidão. Ninguém, naturalmente, falava dele publicamente por causa do temor dos judeus. Estando a festividade, então, já pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Portanto, os judeus ficaram admirados, dizendo, Como é que este homem tem conhecimento de letras, sendo que não estudou nas escolas? Jesus, por sua vez, respondeu-lhes e disse, O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou? Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá a respeito do ensino se é de Deus ou se falo de minha própria iniciativa. Quem fala de sua própria iniciativa está buscando a sua própria glória. Mas quem busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Mas nenhum só de vós obedece a lei. Por que buscais matar-me? A multidão respondeu, Tu tens demônio? Quem está buscando matar-te? Em resposta, Jesus disse-lhes, Uma só ação realizei, e vós todos estáis admirados. Por esta razão, Moisés vos deu a circuncisão. Não que ela seja de Moisés, mas ela é dos antepassados, e vós circuncidais um homem no sábado. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, a fim de que a lei de Moisés não seja violada, estás violentamente irados comigo por tereu feito um homem completamente são no sábado? Parai de julgar pela aparência externa, mas julgai com julgamento justo. Portanto, alguns dos habitantes de Jerusalém começaram a dizer, Não é este o homem a quem buscam matar? E, no entanto, eis que ele está falando em público e não lhe dizem nada. Será que os governantes vieram a saber com certeza que este é o Cristo? Ao contrário, nós sabemos de onde é este homem. Contudo, quando vier o Cristo, ninguém há de saber de onde é. Portanto, Jesus clamou ao estar ensinando no templo e disse, Tanto vós me conheceis, como eu sei de onde sou. Também eu não vim de minha própria iniciativa, mas aquele que me enviou é real, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque sou representante dele, e este me enviou. Por isso, começaram a buscar segurá-lo, mas ninguém deitou mão nele, porque a sua hora ainda não havia chegado. Todavia, muitos da multidão depositavam fé nele, e principiavam a dizer, Quando Cristo chegar, será que ele realizará mais sinais do que este homem realizou? Os fariseus ouviram a multidão resmungar estas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus mandaram oficiais para o segurarem. Portanto, Jesus disse, Eu continuo mais um pouco convosco, antes de ir para aquele que me enviou. Vós me procurareis, mas não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis ir. Os judeus disseram, portanto, entre si mesmos, Para onde pretende ir este homem, de modo que não o havemos de achar? Será que pretende ir para os judeus dispersos entre os gregos, e ensinar os gregos? O que significa esta palavra que ele disse, Vós me procurareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Ora, no último dia, o grande dia da festividade, Jesus estava em pé e clamava, dizendo, Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem depositar fé em mim, assim como disse a Escritura, do seu mais íntimo manarão correntes de água viva. No entanto, ele disse isso com respeito ao Espírito, que os que depositavam sua fé nele, estavam para receber. Pois, por enquanto, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Portanto, alguns da multidão que ouviram estas palavras, começaram a dizer, Este é certamente o profeta. Outros diziam, Este é o Cristo. Mas alguns estavam dizendo, Será que o Cristo vem realmente da Galiléia? Não disse a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, a aldeia onde Davi costumava estar? Desenvolveu-se, portanto, uma divisão sobre ele entre a multidão. Alguns deles, porém, queriam segurá-lo, mas ninguém deitou mãos nele. Portanto, os oficiais voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes últimos lhes disseram, Por que é que não o trouxestes para cá? Os oficiais responderam, Nunca homem algum falou como este. Os fariseus responderam por sua vez, Será que também vós fostes desencaminhados? Será que um só dos governantes ou dos fariseus depositou fé nele? Mas esta multidão que não sabe a lei, são pessoas amaldiçoadas. E codemos que vier a ele anteriormente, e que era um deles, disse-lhes, Será que a nossa lei julga um homem sem que primeiro o tenha ouvido e venha a saber o que ele está fazendo? Em resposta disseram-lhe, Será que tu também és da Galiléia? Pesquisa e vê que nenhum profeta há de ser levantado da Galiléia. Capítulo 8 Portanto, Jesus falou-lhes novamente, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará na escuridão, mas possuirá a luz da vida. Os fariseus disseram-lhe por isso, Dás testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é verdadeiro. Em resposta, Jesus disse-lhes, Mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim e para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo a nenhum homem, e contudo, se eu julgo, o meu julgamento é veraz, porque não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Também na vossa própria lei está escrito, O testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Portanto, prosseguiram a dizer-lhe, Onde está o teu Pai? Jesus respondeu, Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecêsseis, conheceríeis também a meu Pai. Fez estas declarações na tesouraria, ao estar ensinando no tempo. Mas ninguém o segurou, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ele lhes disse por isso novamente, Eu vou embora, e vós me procurareis. Contudo, morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis ir. Portanto, os judeus começaram a dizer, Será que ele se matará? Porque diz, Para onde eu vou, não podeis ir. De modo que prosseguiu a dizer-lhes, Vós sois dos domínios de baixo. Eu sou dos domínios de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Portanto, eu vos disse, Morrereis nos vossos pecados. Pois se não acreditar-lhes que sou eu, morrereis nos vossos pecados. Começaram então a dizer-lhe, Quem és? Jesus disse-lhes, Por que é que estou falando convosco? Tenho muitas coisas para falar a respeito de vós e para julgar. De fato, aquele que me enviou é verdadeiro, e as próprias coisas que ouvi dele eu falo no mundo. Não compreenderam que lhes falava do Pai. Portanto, Jesus disse, Uma vez que tiverdes erguido o Filho do Homem, Então sabereis que sou eu, E que não faço nada de minha própria iniciativa. Mas assim como o Pai me ensinou, Estas coisas eu falo. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, Porque faço sempre as coisas que lhe agradam. Ao falar estas coisas, Muitos depositaram fé nele. Jesus prosseguiu assim a dizer aos judeus que acreditavam nele, Se permanecerdes na minha palavra, Sois realmente meus discípulos, E conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Replicaram-lhe, Somos descendência de Abraão, E nunca fomos escravos de ninguém, Como é que dizes ficareis livres? Jesus respondeu-lhes, Digo-vos em toda verdade, Todo praticante do pecado é escravo do pecado. Ainda mais, O escravo não permanece para sempre na família. O Filho permanece para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, Sereis realmente livres. Sei que sois descendência de Abraão, Mas vós buscais matar-me, Porque a minha palavra não faz progresso entre vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. E vós, portanto, Fazeis as coisas que ouvisteis de vosso pai. Em resposta disseram-lhe, Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, Se sois filhos de Abraão, Fazei as obras de Abraão. Mas agora buscais matar a mim, Um homem que vos disse a verdade que eu ouvi de Deus, Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, Não nascemos de fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus disse-lhes, Se Deus fosse o vosso pai, Vós me amareis, Pois procedi de Deus, E aqui estou. Nem tampouco vim de minha própria iniciativa, Mas este me enviou. Por que é que não sabeis de quem estou falando? Por que não podeis escutar a minha palavra? Vós sois de vosso pai, O diabo, E quereis fazer os desejos de vosso pai. Esse foi homicida quando começou, E não permaneceu firme na verdade, Porque não há nele verdade. Quando fala mentira, Fala segundo a sua própria disposição, Porque é mentiroso e o pai da mentira. Porque eu, Por outro lado, Digo a verdade, Vós não me acreditais. Quem de vós me declara culpado de pecado? Se falo a verdade, Por que não me acreditais? Quem é de Deus, Escuta as declarações de Deus. É por isso que não escutais, Porque não sois de Deus. Em resposta, Os judeus disseram-lhe, Não dizemos corretamente, Tu és samaritano e tens demônio. Jesus respondeu, Eu não tenho demônio, Mas honro a meu pai, E vós me desonrais. Mas não busco glória para mim mesmo. Há um que busca e julga. Digo-vos em toda verdade, Se alguém observar a minha palavra, Nunca jamais verá a morte. Os judeus disseram, Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu. Também os profetas. Mas tu dizes, Se alguém observar a minha palavra, Nunca jamais provará a morte. Será que tu és maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram. Quem afirma ser? Jesus respondeu, Se eu glorificar a mim mesmo, A minha glória não é nada. É meu pai quem me glorifica. Aquele que dizeis ser vosso Deus. E no entanto, Vós não o conhecestes. Mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, Seria igual a vós, Mentiroso. Mas eu o conheço e observo a sua palavra. Abraão, vosso pai, Alegrou-se grandemente Na perspectiva de ver o meu dia, E ele o viu e se alegrou. Portanto, Os judeus disseram-lhe, Não tens nem cinquenta anos, E ainda assim viste Abraão? Jesus disse-lhes, Digo-vos em toda a verdade. Antes de Abraão vir à existência, Eu tenho sido. Apanharam assim pedras para lhe atirarem. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Capítulo 9 Ora, quando ia passando, Viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram-lhe, Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, De modo que nasceu cego? Jesus respondeu, Nem este homem pecou, Nem os seus pais. Mas foi para que as obras de Deus Fossem manifestas no seu caso. Temos de fazer as obras Daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, Em que nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estiver no mundo, Sou a luz do mundo. Depois de dizer estas coisas, Cuspiu no chão E fez barro com a saliva E pôs este barro Sobre os olhos do homem. E lhe disse, Vai lavar-te no reservatório de água de Siloé, Que é traduzido, Enviado. E ele foi então, E lavou-se, E voltou vendo. Portanto, Os vizinhos, De os que anteriormente costumavam ver Que ele era mendigo, Começaram a dizer, Não é este o homem que costumava Estar sentado e mendigar? Alguns diziam, É ele, Outros diziam, Absolutamente não, Mas é semelhante a ele, O homem dizia, Sou eu. Consequentemente começaram a dizer-lhe, Como é que foram abertos os teus olhos? Ele respondeu, O homem chamado Jesus, Fez barro e untou-me os olhos com ele E disse-me, Vai a Siloé e lava-te, Portanto fui, Lavei-me e recebi visão. A isso disseram-lhe, Onde está este homem? Ele disse, Não sei. Conduziram aos fariseus O próprio homem anteriormente cego. Incidentalmente era sábado, O dia em que Jesus fizera o barro E lhe abriu os olhos. Esta vez, portanto, Os fariseus também começaram a perguntar-lhe Como receber a visão. Disse-lhe, Ele pôs barro sobre os meus olhos E eu me lavei e tenho vista. Portanto, Alguns dos fariseus começaram a dizer, Este não é homem de Deus, Porque não observa o sábado? Outros começaram a dizer, Como pode um homem que é pecador Realizar sinais desta sorte? De modo que havia uma divisão entre eles. Por isso disseram novamente ao cego, Que dizes a respeito dele, Vendo que ele te abriu os olhos? O homem disse, Ele é profeta. No entanto, Os judeus não acreditaram a respeito dele, Que tivesse sido cego e receber a visão, Até que chamaram os pais do homem que receber a visão, E perguntaram-lhes, É este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Então como é que ele vê atualmente? Seus pais disseram então em resposta, Sabemos que este é o nosso filho, E que nasceu cego, Mas como é que ele vê agora, Ou quem lhe abriu os olhos? Não sabemos. Perguntar-lhe? Ele é maior de idade, Tem de falar por si mesmo. Seus pais diziam estas coisas, Porque temiam os judeus, Pois os judeus já tinham chegado a um acordo, De que todo o que o confessasse como Cristo, Fosse expulso da sinagoga. É por isso que os pais dele disseram, Ele é o maior de idade, Interrogaram-lhe. Portanto chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego, E disseram-lhe, Dá glória a Deus, Sabemos que este homem é pecador. Ele por sua vez respondeu, Se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei, Que tendo eu sido cego, atualmente vejo. Disseram-lhe portanto, Que te fez ele? Como abriu os teus olhos? Respondeu-lhes ele, Eu já vos disse, Contudo vós não escutastes, Por que querês ouvi-lo de novo? Será que quereis também tornar-vos seus discípulos? Em vista disso, Injuliaram-no e disseram, Tu és discípulo daquele homem, Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, Mas quanto a este homem, Não sabemos de onde é. Em resposta, o homem diz-lhes, Isto certamente é uma maravilha, Que não sabeis de onde ele é, E contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta pecadores, Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, Ele escuta a este. Desde a antiguidade, Nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos de alguém que nasceu cego. Se este homem não fosse de Deus, Não poderia fazer nada. Em resposta disseram-lhe, Nasceste inteiramente em pecados, E contudo ensinas tu a nós? E lançaram-no fora. Jesus ouviu que o tinham lançado fora, E achando-o, disse-lhe, Depositas fé no filho do homem? O homem respondeu, E quem é ele, Senhor, Para que eu possa depositar fé nele? Jesus disse, Tu o viste. E além disso, é ele quem está falando contigo. Ele disse então, Deposito fé nele, Senhor. E prestou-lhe homenagem. E Jesus disse, Para este julgamento vim ao mundo, Que os que não veem possam ver, E que os que veem se tornem cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, Ouviram estas coisas e disseram-lhe, Será que nós também somos cegos? Jesus disse-lhes, Se fosseis cegos, Não teríeis pecado. Mas agora dizeis, Nós vemos, Vosso pecado permanece. Capítulo 10 Digo-vos em toda a verdade, Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, Mas galga por outro lugar, Esse é ladrão e saqueador. Mas quem entra pela porta é pastor de ovelhas. Para este o porteiro abre, E as ovelhas escutam a sua voz. E ele chama por nome as suas próprias ovelhas, E as conduz para fora. Tendo-o retirado todas as suas, Vai na frente delas. E as ovelhas o seguem, Porque conhecem a sua voz. De modo algum seguirão a um estranho, Mas fugirão dele, Porque não conhecem a voz de estranhas. Jesus falou-lhes esta comparação, Mas eles não sabiam o que significavam as coisas que lhes falavam. Portanto, Jesus disse de novo, Digo-vos em toda a verdade, Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram em meu lugar, São ladrões e saqueadores, Mas as ovelhas não os têm escutado. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo, E entrará, E sairá, E achará pastagem. O ladrão não vem a não ser para furtar, E matar e destruir. Eu vim para que tivessem vida, E a tivessem em abundância. Eu sou o pastor excelente. O pastor excelente entrega a sua alma em benefício das ovelhas. O empregado, que não é pastor, E a quem não pertencem as ovelhas como suas próprias, Observa o lobo vir, E abandona as ovelhas, E foge, E o lobo as arrebata e espalha. Porque é empregado, E não se importa com as ovelhas. Eu sou o pastor excelente, E conheço as minhas ovelhas, E as minhas ovelhas conhecem a mim, Assim como o Pai me conhece, E eu conheço o Pai, E entrego a minha alma em benefício das ovelhas. E tenho outras ovelhas, Que não são deste aprisco, A estas também tenho de trazer, E elas escutarão a minha voz, E se tornarão um só rebanho, Um só pastor. É por isso que o Pai me ama, Porque entrego a minha alma a fim de recebê-la de novo. Ninguém a tirou de mim, Mas eu a entrego de minha própria iniciativa. Tenho autoridade para entregar, E tenho autoridade para a receber de novo. O mandamento a respeito disso, Recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, Resultou novamente uma divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, Ele tem demônio e está louco? Por que o escutais? Outros diziam, Estas não são as declarações do homem endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos de cegos? Nesse tempo ocorreu em Jerusalém a festividade da dedicação. Era inverno, E Jesus estava andando no templo, Na colunada de Salomão. Portanto, os judeus rodearam-no, E começaram a dizer, Quanto tempo há de manter as nossas almas na expectativa? Se tu és o Cristo, Dizem-nos francamente. Jesus respondeu-lhes, Eu vos disse, E ainda assim não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai, Essas dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, Porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, E eu as conheço, E elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna, E elas não serão jamais destruídas, E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, É algo maior do que todas as outras coisas, E ninguém as pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez, Os judeus apanharam pedras para o apedrejarem. Jesus replicou-lhes, Eu vos apresentei muitas obras excelentes da parte do Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe, Nós te apedrejamos, Não por uma obra excelente, Mas por blasfêmia. Sim, Porque tu, Embora sejas homem, Te fazes Deus. Jesus respondeu-lhes, Não está escrito na vossa lei? Eu disse, Vós sois deuses? Se ele chamou deuses, Aos contra quem se dirigia a palavra de Deus, E contudo a escritura não pode ser anulada, Dizeis a mim, A quem o Pai santificou e mandou ao mundo, Blasfemas, Porque eu disse, Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, Não me acrediteis. Se as faço, porém, Mesmo que não me acrediteis, Acreditai nas obras, Afim de que saibais e continueis a saber, Que o Pai está em união comigo, E eu em união com o Pai. Portanto, Tentaram novamente apoderar-se dele, Ele, porém, Pôs-se fora do seu alcance. E tirou-se então novamente para o outro lado do Jordão, Para o lugar onde João havia batizado no princípio, E ali ficou. E muitos vinham ter com ele, E começavam a dizer, João de Veras não realizou nem um único sinal, Mas todas as coisas que João disse a respeito deste homem, Eram todas verdadeiras. E muitos ali, Depositaram fé nele. Capítulo 11 Ora, havia um homem doente, Lázaro de Betânia, Da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Era de fato Maria quem untara o Senhor com óleo perfumado, E lhe enxugara os pés com o seu cabelo, Sendo o irmão dela Lázaro quem estava doente. Portanto, as irmãs deste mandaram lhe dizer, Senhor, eis que aquele por quem tens afeição está doente. Mas quando Jesus o soube, disse, Esta doença não tem a morte por seu objetivo, Mas é para a glória de Deus, A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. No entanto, quando soube que este estava doente, Permaneceu realmente dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, Vamos novamente à Judéia. Os discípulos disseram-lhe, Rabi, os da Judéia têm ultimamente buscado apedrejar-te, E tu vais novamente para lá? Jesus respondeu, Não há doze horas de luz no dia? Se alguém andar na luz do dia, Não colidirá com coisa alguma, Porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar na noite, Colidirá com algo, Porque a luz não está nele. Ele disse estas coisas, E depois disso desdisse, Lázaro, nosso amigo, foi descansar, Mas eu viajo para lá para o despertar do sono. Os discípulos disseram-lhe, portanto, Senhor, se ele foi descansar, ficará bom. Jesus falara, porém, da morte dele, Mas eles imaginavam que estivesse falando do descanso no sono. Nessa ocasião, portanto, Jesus disse-lhes francamente, Lázaro morreu, E eu me alegro por causa de vós que não estive lá, Afim de que acrediteis, Mas vamos ter com ele. Portanto, Tomé, Que era chamado o gêmeo, Disse aos seus condiscípulos, Vamos também, Para que morramos com ele. Consequentemente, Quando Jesus chegou, Achou que já estava há quatro dias no túmulo memorial. Ora, Betânia era perto de Jerusalém, A uma distância de cerca de três quilômetros. Concordemente, Muitos dos judeus haviam vindo a Marta e Maria, Afim de confortá-las pelo seu irmão. Marta, portanto, Quando ouviu que Jesus vinha, Foi ao encontro dele. Maria, porém, Ficou sentada em casa. Marta, portanto, Disse a Jesus, Senhor, Se tivesse estado aqui, Meu irmão não teria morrido. E contudo, Sei atualmente que quantas coisas pedires a Deus, Deus te dará. Jesus disse-lhe, Teu irmão se levantará. Marta disse-lhe, Sei que ele se levantará na ressurreição no último dia. Jesus disse-lhe, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, Ainda que morra, Passará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, Nunca jamais morrerá. Crês isso? Ela lhe disse, Sim, Senhor, Tenho crido que Tu és o Cristo, O Filho de Deus, Aquele que vem ao mundo. E dizendo isso, Ela foi e chamou Maria, Sua irmã, Dizendo em secreto, O instrutor está presente e te chama. Esta última, Quando ouviu isso, Levantou-se depressa e foi ter com ele. Jesus, de fato, Ainda não tinha entrado na aldeia, Mas estava ainda no lugar onde Marta o encontraram. Portanto, Os judeus que estavam com ela na casa e que a confortavam, Vendo Maria levantar-se depressa e sair, Seguiram-na, Supondo que fosse ao túmulo memorial para lhe chorar. E Maria, chegando assim ao lugar onde Jesus estava, E avistando-o, Prostou-se aos seus pés, Dizendo-lhe, Senhor, Se tivesses estado aqui, Meu irmão não teria morrido. Jesus, portanto, Quando a viu chorar, E que os judeus que vieram com ela choravam, Gemeu no espírito e ficou aflito. E disse, Onde o deitastes? Disseram-lhe, Senhor, Vem e vê. Jesus entregava-se ao choro. Portanto, Os judeus começaram a dizer, Quanta afeição tinha por ele. Mas alguns deles diziam, Não podia este homem que abriu os olhos do cego impedir que este aqui morresse? Por isso, Jesus, depois de gemer novamente no seu íntimo, Foi ao túmulo memorial. Era de fato uma caverna, E havia uma pedra encostada nela. Jesus disse, Retirai a pedra. Marta, irmã do falecido, Marta, irmã do falecido, disse-lhe, Senhor, Ele já deve estar cheirando, Porque já faz quatro dias. Jesus disse-lhe, Não te disse eu, Que se cresces, Verias a glória de Deus? Portanto, Retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse, Pai, Eu te agradeço que me ouviste. Deveras, Eu sabia que sempre me ouves, Mas falei por causa da multidão parada aqui, Afim de que creiam que tu me enviaste. E ao ter dito estas coisas, Clamou com voz alta, Lázaro, Vem para fora. O homem que estivera morto, Saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas, E o seu semblante enrolado num pano. Jesus disse-lhes, Soltai-o, E deixai-o ir. Portanto, Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria, E que observaram o que ele fez, Depositaram fé nele. Mas alguns deles, Foram ter com os fariseus, E lhes contaram as coisas que Jesus fez. Consequentemente, Os principais sacerdotes e os fariseus, Ajuntaram o sinédrio e começaram a dizer, Que devemos fazer, Visto que este homem realiza muitos sinais? Se o deixarmos assim, Todos depositarão fé nele, E virão os romanos, E tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Mas um certo deles, Caifás, Que era sumo sacerdote naquele ano, Diz-lhes, Vós não sabeis nada, E não deduzis logicamente Que é para o vosso proveito Que um só homem morra a favor do povo, E não que toda a nação seja destruída. Isto, porém, Não dizia de sua própria iniciativa. Mas, Porque era sumo sacerdote naquele ano, Profetizava que Jesus estava destinado a morrer pela nação. E não só pela nação, Mas a fim de que os filhos de Deus, Que se acham espalhados, Fossem também por ele ajuntados numa unidade. Portanto, Daquele dia em diante, Deliberaram matá-lo. Por isso, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, Mas partiu dali para o país perto do Erno, Para uma cidade chamada Efraim, E ali permaneceu com os discípulos. Ora, Estava próxima a Páscoa dos judeus, E muitos do país subiam para Jerusalém antes da Páscoa, A fim de se purificarem cerimonialmente. Foram, portanto, procurar Jesus, E diziam uns aos outros, Ao estarem parados ociosos no tempo, Qual é a vossa opinião? Que ele não virá absolutamente à festividade? Acontece que os principais sacerdotes e os fariseus, Tinham dado ordens que, Se alguém soubesse onde ele estava, Devia denunciar isso, A fim de que pudessem apoderar-se dele. Capítulo 12 Concordemente, Jesus, Seis dias antes da Páscoa, Chegou a Betânia, Onde estava Lázaro, A quem Jesus levantara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali, portanto, Uma refeição noturna, E Marta ministrava, Mas Lázaro era um dos que se recostavam à mesa com ele. Maria, portanto, Tomou quase meio quilo de óleo perfumado, Nardo genuíno, Muito dispendioso, E untou os pés de Jesus, E enxugou os pés dele com seu cabelo. A casa encheu-se com a fragrância do óleo perfumado. Mas Judas Iscariotes, Um dos seus discípulos, Que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este óleo perfumado Por trezentos denários, E se deu aos pobres? Ele disse isso, porém, Não porque estivesse preocupado com os pobres, Mas porque era ladrão, E tinha a caixa de dinheiro, E costumava retirar dinheiro posto nela. Portanto, Jesus disse, Deixai-a, Para que ela mantenha esta observância, Em vista do dia do meu enterro. Pois vós tende sempre convosco os pobres, Mas a mim nem sempre tereis. Portanto, Uma grande multidão dos judeus, Ficou sabendo que ele estava ali. E eles vieram, Não somente por causa de Jesus, Mas também para ver Lázaro, A quem levantara dentre os mortos. Os principais sacerdotes, Deliberaram matar, Também Lázaro, Visto que por causa dele, Muitos dos judeus, Iam para lá, E depositavam fé em Jesus. No dia seguinte, A grande multidão que tinha vindo a festividade, Ao ouvirem que Jesus vinha a Jerusalém, Tomaram ramos de palmeiras, E saíram ao encontro dele. E começaram a clamar, Salva! Rogamos-te! Bendito aquele que vem em nome de Jeová! Sim, o rei de Israel! Mas, tendo Jesus achado um jumentinho, Sentou-se nele, Assim como está escrito, Não temas, filha de Sião, Eis que vem o teu rei, Sentado num filho de jumenta. No princípio, Os discípulos não fizeram caso destas coisas. Mas quando Jesus foi glorificado, Então se lembraram de que estas coisas Estavam escritas a respeito dele, E que lhe fizeram estas coisas. A multidão que estivera com ele, Quando o chamou Lázaro para fora do túmulo memorial, E o levantou dentre os mortos, Concordemente dava testemunho. Por esta razão, A multidão também foi ao encontro dele, Porque ouviram que ele realizara este sinal. Os fariseus disseram por isso entre si mesmos, Observais que não conseguis absolutamente nada, Eis que o mundo foi atrás dele. Ora, havia alguns gregos entre os que subiram Para adorar na festividade. Estes, portanto, Chegaram-se a Felipe, Que era de Betsaida da Galiléia, E começaram a solicitar-lhe, Dizendo, Senhor, Queremos ver Jesus. Felipe veio, E o disse a André. André e Felipe vieram, E o disseram a Jesus. Mas Jesus respondeu-lhes, Dizendo, Chegou a hora, Para o Filho do Homem ser glorificado. Eu vos digo em toda verdade, A menos que o grão de trigo Caia ao solo e morra, Permanece apenas um só grão. Mas se morre, Então dá muito fruto. Quem estiver afeiçoado a sua alma, Destruí-la-á. Mas quem odiar a sua alma neste mundo, Protegê-la-á para a vida eterna. Se alguém quiser ministrar-me, Siga-me. E onde eu estiver, Estará também o meu ministro. Quem quiser ministrar-me, A este o Pai honrará. Minha alma está aflita agora. E que hei te dizer? Pai, Salva-me desta hora. Não obstante, Foi por isso que vim a esta hora. Pai, Glorifica o teu nome. Saiu, portanto, Uma voz do céu. Eu tanto o glorifiquei, Como o glorificarei de novo. Por isso, A multidão parada ali, E ouvindo-o, Começou a dizer que tinha trovejado. Outros começaram a dizer, Um anjo lhe falou. Em resposta, Jesus disse, Esta voz ocorreu, Não por minha causa, Mas por vossa causa. Agora, Há um julgamento deste mundo. Agora será lançado fora o governante deste mundo. Contudo, Eu, Quando for erguido da terra, Atrairei a mim toda sorte de homens. Dizia isso realmente para indicar de que sorte de morte estava para morrer. Portanto, A multidão respondeu-lhe, Ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre? E como é que tu dizes que o Filho do Homem tem de ser erguido? Quem é este Filho do Homem? Jesus disse-lhes, portanto, A luz estará entre vós por mais um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, Para que não vos vença a escuridão. E quem anda na escuridão, Não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, Exercei fé na luz, A fim de que vos torneis filhos da luz. Jesus falou estas coisas e foi embora. E escondeu-se deles. Mas embora tivesse realizado tantos sinais na frente deles, Não depositavam fé nele. De modo que se cumpriu a palavra de Isaías, O profeta que disse, Jeová, Quem depositou fé na coisa ouvida por nós? E quanto ao braço de Jeová, A quem tem sido revelado? A razão por que não podiam crer, É que Isaías disse novamente, Cegou-lhes os olhos, E endureceu-lhes os corações, Para que não vissem com seus olhos, Nem compreendessem o pensamento com seus corações, Nem se voltassem, E eu os darasse. Isaías disse estas coisas, Porque viu a sua glória, E falou dele. De qualquer modo, Muitos dos próprios governantes, Depositavam realmente fé nele, Mas por causa dos fariseus, Não o confessavam, Afim de que não fossem expulsos da sinagoga, Pois amavam mais a glória dos homens, Do que mesmo a glória de Deus. No entanto, Jesus clamou e disse, Quem depositar fé em mim, Deposita fé não somente em mim, Mas também naquele que me enviou. E quem me observar, Observa também aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, Afim de que todo aquele que depositar fé em mim, Não permaneça na escuridão. Mas se alguém ouvir as minhas declarações, E não as guardar, Eu não o julgo. Pois não vim julgar o mundo, Mas salvar o mundo. Quem me desconsiderar, E não receber as minhas declarações, Tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, É que o julgará no último dia. Porque não falei de meu próprio impulso, Mas o próprio Pai que me enviou, Tem me dado um mandamento, Quanto a que dizer e que falar. Sei também, Que o seu mandamento, Significa a vida eterna. Portanto, As coisas que eu falo, Assim como o Pai mais disse, Assim as falo. Capítulo 13 Ora, Visto que ele sabia, Antes da festividade da Páscoa, Que havia chegado a sua hora, Para se transferir deste mundo para o Pai, Jesus, Tendo amado os seus próprios, Que estavam no mundo, Amou-os até o fim. Assim, Enquanto prosseguia a refeição noturna, Tendo o diabo já posto, No coração de Judas Iscariotes, Filho de Simão, Que o traísse, Ele, Sabendo que o Pai dera todas as coisas nas suas mãos, E que procedera de Deus e ia para Deus, Levantou-se da refeição noturna, E pôs de lado a sua roupagem exterior, E tomando uma toalha, Singiu-se. Depois, Pôs água numa bacia, E principiou a lavar os pés dos discípulos, E a enxugá-los com a toalha de que estava singido. E assim chegou a Simão Pedro. Este lhe disse, Senhor, Estás lavando os meus pés? Em resposta, Jesus disse-lhe, O que estou fazendo, Tu não entendes atualmente, Mas entenderás depois destas coisas. Pedro disse-lhe, Certamente nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu-lhe, A menos que eu te lave, Não tens parte comigo. Simão Pedro disse-lhe, Senhor, Não só os meus pés, Mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus disse-lhe, Quem se banhou, Não precisa lavar senão os seus pés, Mas está inteiramente limpo. E vós estáis limpos, Mas não todos. Ele sabia deveras quem o traía. É por isso que disse, Nem todos vós estáis limpos. Tendo então lavado os pés deles, E vestido a sua roupagem exterior, E tendo-se deitado novamente à mesa, Disse-lhes, Sabês o que vos tenho feito? Vós me chamais de instrutor e senhor, E falais corretamente, Pois eu o sou. Portanto, se eu, Embora senhor e instrutor, Lavei os vossos pés, Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois estabeleci o modelo para vós, Afim de que assim como eu vos fiz, Vós também façais. Digo-vos em toda a verdade, O escravo não é maior do que o seu amo, Nem é o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, Felizes sois se as fizerdes. Não estou falando a respeito de todos vós, Puniço-vos que tenho escolhido, Mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que costumava alimentar-se do meu pão, Ergueu o seu calcanhar contra mim. Deste momento em diante, Digo-vos antes que ocorra, Para que quando ocorrer, Acrediteis que sou eu. Digo-vos em toda a verdade, Quem receber a qualquer que eu enviar, Recebe também a mim. Por sua vez, Quem me receber, Recebe também aquele que me enviou. Depois de dizer estas coisas, Jesus ficou aflito em espírito, E deu testemunho e disse, Digo-vos em toda a verdade, Um de vós me trairá. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros, Sem saber de qual deles dizia isso. Recostava-se na frente do seio de Jesus, Um dos seus discípulos, E Jesus o amava. Portanto, Simão Pedro assinou com a cabeça para este, E disse-lhe, Diz-lhe a respeito de quem ele está dizendo isso. De modo que este último se encostou, No peito de Jesus e lhe disse, Senhor, Quem é? Jesus respondeu-lhe, portanto, É aquele a quem eu der o bocado que mergulho. E assim, Tendo mergulhado o bocado, Tomou-o e deu-o a Judas, Filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, Satanás entrou então neste último. Jesus, portanto, disse-lhe, O que fazes, Faz-lhe-o mais depressa. No entanto, Nenhum dos que se recostavam à mesa, Sabia para que fim ele lhe disse isso. Alguns de fato, Visto que Judas tinha a caixa de dinheiro, Imaginavam que Jesus lhe dizia, Compra as coisas que necessitamos para a festividade, Ou que desse algo aos pobres. Portanto, Portanto, Depois de ter recebido o bocado, Saiu imediatamente. E era noite. Por isso, Tendo ele saído, Jesus disse, Agora é glorificado o Filho do Homem, E Deus é glorificado em conexão com ele. E Deus mesmo o glorificará, E o glorificará imediatamente. Filhinhos, Estou convosco mais um pouco. Procurar-me eles. E assim como eu disse aos judeus, Para onde eu vou, Não podeis ir, Digo também a vós atualmente. Eu vos dou um novo mandamento, Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, Que também vos ameis uns aos outros. Por meio disso, Saberão todos que sois meus discípulos, Se tiver desamor entre vós. Simão Pedro disse-lhe, Senhor, Para onde vais? Jesus respondeu, Para onde eu vou, Não podes seguir-me agora, Mas seguir-me-ás depois. Pedro disse-lhe, Senhor, Por que é que não te posso seguir atualmente? Entregarei a minha alma em benefício de ti. Jesus respondeu, Entregarás a tua alma em meu benefício? Digo-te em toda verdade. De modo algum cantará o galo, Até que me tenhas repudiado três vezes. Capítulo 14 Não se aflijam os vossos corações. Exercei fé em Deus. Exercei fé também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não, eu vos teria dito, Porque vou embora para vos preparar um lugar. Também, se eu for embora e vos preparar um lugar, Verei novamente e vos acolherei a mim, Para que onde eu estiver, Vós também estejais. E sabeis o caminho para onde vou. Tomé disse-lhe, Senhor, Não sabemos para onde vais. Como sabemos o caminho? Jesus disse-lhe, Eu sou o caminho, E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, Teríais também conhecido meu Pai. Deste momento em diante, Vós o conheceis e o tendes visto. Felipe disse-lhe, Senhor, Mostra-nos o Pai e isso chega para nós. Jesus disse-lhe, Tenho estado tanto tempo convosco, E ainda não vieste a conhecer-me, Felipe. Quem me tem visto, tem visto também o Pai. Como é que dizes, Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu esteja em união com o Pai, E que o Pai esteja em união comigo? As coisas que vos digo, Não falo da minha própria iniciativa, Mas o Pai que permanece em união comigo, Está fazendo as suas obras. Acreditai-me que estou em união com o Pai, E que o Pai está em união comigo. Se não, acreditai por causa das próprias obras. Digo-vos em toda verdade, Quem exercer fé em mim, Esse fará também as obras que eu faço, E ele fará obras maiores do que estas, Porque eu vou embora para o Pai. Também, o que for que pedir, Diz em meu nome, Eu farei isso, A fim de que o Pai seja glorificado em conexão com o Filho. Se pedir, diz algo em meu nome, Eu o farei. Se me amardes, Observareis os meus mandamentos, E eu solicitarei ao Pai, E ele vos dará outro ajudador Para estar convosco para sempre, O Espírito da Verdade, Que o mundo não pode receber, Porque nem o observa nem o conhece. Vós o conheceis, Porque permanece convosco e está em vós. Não vos deixarei orfanados. Vou ter convosco. Mais um pouco, E o mundo não me observará mais. Mas vós me observareis, Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que estou em união com o meu Pai, E vós estáis em união comigo, E eu estou em união convosco. Quem tem os meus mandamentos, E os observa, Este é o que me ama. Por sua vez, Quem me ama, Será amado por meu Pai, E eu o amarei, E me mostrarei claramente a ele. Judas, não escariotes, disse-lhe, Senhor, O que tem acontecido que pretendes mostrar-te claramente a nós, E não ao mundo? Em resposta, Jesus disse-lhe, Se alguém me amar, Observará a minha palavra, E meu Pai o amará, E nós iremos a ele, E faremos a nossa residência com ele. Quem não me ama, Não observa as minhas palavras, E a palavra que estáis ouvindo não é minha, Mas pertence ao Pai que me enviou. Enquanto permaneci convosco, Falei-vos destas coisas. Mas o ajudador, O Espírito Santo, Que o Pai enviará em meu nome, Esse vos ensinará todas as coisas, E vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. Deixo-vos a paz, Dou-vos a minha paz, Não a dou a vós do modo como o mundo a dá, Não se aflijam os vossos corações, Nem se encolham de temor, Ouvisteis que eu vos disse, Vou embora e venho de volta a vós, Se me amasseis, Alegrar-vos-íeis de que vou embora para o Pai, Porque o Pai é maior do que eu. De modo que eu vos tenho dito isso, Antes que ocorra, A fim de que quando ocorrer, Acrediteis. Não mais falarei muito convosco, Pois o governante do mundo está chegando, E ele não tem nenhum poder sobre mim. Mas a fim de que o mundo saiba que eu amo o Pai, Assim como o Pai me tem dado o mandamento, Assim faço. Levantai-vos. Vamos embora daqui. Capítulo 15 Eu sou a verdadeira videira, E meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. E todo o que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, Por causa da palavra que vos falei. Permanecei em união comigo, E eu em união convosco. Assim como o ramo, Não pode dar fruto de si mesmo, A menos que permaneça na videira, Do mesmo modo, Tampouco vós podeis, A menos que permaneçais em união comigo. Eu sou a videira, Vós sois os ramos. Quem permanece em união comigo, E eu em união com ele, Este dá muito fruto, Porque separados de mim, Não podeis fazer nada. Se alguém não permanece em união comigo, Ele é lançado fora como ramo, E seca-se. E homens ajuntam estes ramos, E os jogam no fogo, E eles se queimam. Se permanecerdes em união comigo, E as minhas declarações permanecerem em vós, Pedi o que quiserdes, E ocorrerá para vós. Nisto é glorificado, meu Pai, Que persistais em dar muito fruto, E vos mostreis, meus discípulos. Assim como o Pai me tem amado, E eu vos tenho amado, Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, Permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho observado os mandamentos do Pai, E permaneço no seu amor. Estas coisas eu vos falei, Para que a minha alegria esteja em vós, E a vossa alegria se torne plena. Este é o meu mandamento, Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, Que alguém entregue a sua alma a favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, Se fizerdes o que vos mando. Não mais vos chamo de escravos, Porque o escravo não sabe o que o seu amo faz. Mas eu vos chamei de amigos, Porque todas as coisas que tenho ouvido do meu Pai, Vos tenho deixado saber. Vós não me escolhestes, Mas eu escolhi a vós, E eu vos designei para prosseguirdes, E persistirdes em dar fruto, E que o vosso fruto permaneça, Afim de que, Não importa o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou lhe der. Estas coisas eu vos mando, Que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, Sabeis que me odiou antes de odiar a vós. Se vós fizesseis parte do mundo, O mundo estaria afeiçoado ao que seu. Agora, Porque não fazeis parte do mundo, Mas eu vos escolhi do mundo, Por esta razão, O mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, O escravo não é maior do que o seu amo. Se me perseguiram a mim, Perseguirão também a vós. Se observaram a minha palavra, Observarão também a vós. Mas farão todas estas coisas contra vós, Por causa do meu nome, Porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, Não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, Odeia também o meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, Não teriam pecado. Mas agora eles têm visto e têm odiado tanto a mim como a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odearam-me sem causa. Quando chegar o ajudador que eu vos enviarei do pai, O espírito da verdade que procede do pai, Esse dará testemunho de mim. E vós, igualmente, Há vez de dar testemunho, Porque estivestes comigo desde que comecei. Capítulo 16 Tenho falado estas coisas para que não tropeceis. Os homens vos expulsarão da sinagoga. De fato, Vem a hora em que todo aquele que vos matar Imaginará que tem prestado um serviço sagrado a Deus. Mas farão estas coisas Porque não vieram a conhecer nem o pai nem a mim. Não obstante, Tenho vos falado estas coisas, Para que quando chegar a hora delas, Vos lembreis de que vos falei delas. Estas coisas, porém, Eu não vos disse no princípio, Porque eu estava convosco. Mas agora vou para aquele que me enviou. E ainda assim, Nenhum só de vós me pergunta, Para onde vais? Mas, porque vos falei estas coisas, Vossos corações estão cheios de pesar. Não obstante, Eu vos digo a verdade. É para o vosso proveito que vou embora. Pois se eu não for embora, De modo algum virá a vós o ajudador. Mas se eu for embora, Vou-lo enviarei. E quando este chegar, Dará ao mundo evidência convincente A respeito do pecado, E a respeito da justiça, E a respeito do julgamento. Em primeiro lugar, A respeito do pecado, Porque não exercem fé em mim. Daí, A respeito da justiça, Porque vou para o Pai E não me observareis mais. Então, A respeito do julgamento, Porque o governante deste mundo Tem sido julgado. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, Mas não sois atualmente capazes de suportá-las. No entanto, Quando esse chegar, O Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, Pois não falará de seu próprio impulso, Mas falará as coisas que ouvir, E vos declarará as coisas vindores. Esse me glorificará, Porque receberá do que é meu, E vou-lo declarará. Todas as coisas que meu Pai tem são minhas. É por isso que eu disse que recebe do que é meu, E o declara a vós. Dentro em pouco não me observareis mais, E novamente, Dentro em pouco me vereis. Portanto, Alguns dos seus discípulos disseram um ao outro, Que significa isto que ele nos diz? Dentro em pouco não me observareis, E novamente, Dentro em pouco me vereis, E por que eu vou para o Pai? Por isso diziam, Que significa isto que ele diz? Dentro em pouco, Não sabemos de que está falando. Jesus sabia que queriam interroga-lo, De modo que lhes disse, Estáis indagando entre vós mesmos sobre isso, Porque eu disse, Dentro em pouco não me observareis, E novamente, Dentro em pouco me vereis. Digo-vos em toda a verdade, Chorareis e lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós sereis contristados, Mas o vosso pesar será transformado em alegria. Uma mulher, Quando dá à luz, Tem pesar, Porque chegou a sua hora. Mas quando ela deu à luz à criancinha, Não se lembra mais da tribulação, Por causa da alegria de que um homem tem nascido no mundo. Portanto, Vós também deveras, Tendes agora pesar. Mas hei de ver-vos novamente, E os vossos corações se alegrarão, E ninguém vos tirará a vossa alegria. E naquele dia, Não me fareis absolutamente nenhuma pergunta. Eu vos digo em toda a verdade, Se pedirdes ao Pai qualquer coisa, Ele voladará em meu nome. Até o momento, Não pedistes nenhuma única coisa em meu nome. Pedi e recebereis, Para que a vossa alegria seja plena. Eu vos falei estas coisas em comparações. Vem a hora, Em que não vos falarei mais em comparações. Mas eu vos relatarei com clareza a respeito do Pai. Naquele dia, Pedireis em meu nome. E não vos digo que hei de fazer solicitação ao meu Pai a respeito de vós. Pois o próprio Pai tem afeição por vós. Porque tivestes afeição por mim, E acreditastes que saí como representante do Pai. Saí da parte do Pai, E vim ao mundo. Outro sim, Deixo o mundo, E vou embora para o Pai. Seus discípulos disseram, Eis que agora falas com clareza, E não proferes nenhuma comparação. Agora sabemos que sabes todas as coisas, E que não necessitas de que alguém te interrogue. Por meio disso cremos que saíste da parte de Deus. Jesus respondeu-lhes, Credes atualmente? Eis que vem a hora, Deveras já veio, Em que sereis espalhados cada um para a sua própria casa, E me deixareis sozinho. E contudo não estou sozinho, Porque o Pai está comigo. Eu vos disse estas coisas, Para que por meio de mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, Mas coragem, Eu venci o mundo. Capítulo 17 Jesus falou estas coisas, E levantando os olhos para o céu, disse, Pai, Veio a hora. Glorifica o teu filho, Para que o teu filho te glorifique, Segundo lhe deste autoridade sobre toda a carne, Para que com respeito ao número inteiro dos que lhe deste, Ele lhes dê vida eterna. Isto significa vida eterna. Que absorvam conhecimento de ti, O único Deus verdadeiro, E daquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te tenho glorificado na terra, Havendo terminado a obra que me deste para fazer. De modo que agora, Pai, Glorifica-me junto de ti, Com a glória que eu tive junto de ti, Antes de haver mundo. Tenho feito manifesto o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, E tu nos deste. E eles têm observado a tua palavra. Eles vieram agora saber, Que todas as coisas que me deste são de ti. Porque eu lhes tenho dado as declarações que me deste. E eles as têm recebido. E têm certamente chegado a saber, Que saí como teu representante. E eles têm acreditado que tu me enviaste. Faço solicitação a respeito deles. Faço solicitação, Não a respeito do mundo, Mas a respeito daqueles que me deste. Porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas são minhas. E eu tenho sido glorificado entre eles. Também não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Santo Pai, Vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste, Para que sejam um, Assim como nós somos. Quando eu estava com eles, Costumava vigiar sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. E tenho-os guardado. E nenhum deles está destruído, Exceto o filho da destruição, Para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti. E estou falando estas coisas no mundo, A fim de que tenham a minha alegria plenamente em si mesmos. Tenho-lhes dado a tua palavra. Mas o mundo os tem odiado, Porque não fazem parte do mundo, Assim como eu não faço parte do mundo. Solicito-te, Não que os tires do mundo, Mas que vigies sobre eles por causa do iníquo. Não fazem parte do mundo, Assim como eu não faço parte do mundo. Santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, Eu também os enviei ao mundo. E santifico-me em seu benefício, Para que também sejam santificados por meio da verdade. Faço solicitação, Não somente a respeito destes, Mas também a respeito daqueles que depositam fé em mim, Por intermédio da palavra deles. A fim de que todos sejam um, Assim como tu, Pai, Estás em união comigo, E eu estou em união contigo. Para que eles também estejam em união conosco, A fim de que o mundo acredite que me enviaste. Também eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, A fim de que sejam um, Assim como nós somos um, Eu em união com eles, E tu em união comigo, A fim de que sejam aperfeiçoados em um, Para que o mundo tenha conhecimento de que tu me enviaste, E que os amaste assim como amaste a mim. Pai, Quanto ao que me tens dado, Quero que onde eu estiver, Eles também estejam comigo, A fim de que observem a minha glória que me tens dado, Porque me amaste antes da fundação do mundo. Justo, Pai, O mundo deveras não veio a conhecer-te, Mas eu vim a conhecer-te, E estes vieram a saber que tu me enviaste, E eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, E o hei de dar a conhecer, A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, E eu em união com eles. Capítulo 18 Tendo dito estas coisas, Jesus saiu com seus discípulos Para o outro lado da torrente Bernal do Cedron, Onde havia um horto, E ele e seus discípulos entraram nele. Ora, Judas, Quem o traia, Também conhecia o lugar, Porque Jesus muitas vezes se havia reunido ali com seus discípulos. Portanto, Judas, Tomando destacamento de soldados, E os oficiais dos principais sacerdotes e dos fariseus, Foi para lá com tochas e lâmpadas e armas. Jesus, Jesus, portanto, Sabendo todas as coisas que lhe sobrevinham, Saiu e disse-lhes, A quem procurais? Responderam-lhe, A Jesus, O Nazareno! Disse-lhes ele, Sou eu. Então Judas, Quem o traia, Estava também parado com eles. No entanto, Quando lhes disse, Sou eu, Recuaram e caíram no chão. Portanto, Perguntou-lhes novamente, A quem procurais? Disseram, A Jesus, O Nazareno! Jesus respondeu, Eu vos disse que sou eu. Se, portanto, Sou eu a quem procurais, Deixai ir a estes. A fim de que se cumprisse a palavra que lhe disseram, Não perdi nem um único daqueles que me deste. Então, Simão Pedro, Visto que tinha espada, Puxou-a e golpeou o escravo do sumo sacerdote, E cortou-lhe a orelha direita. O nome do escravo era Malco. Jesus, porém, Disse a Pedro, Põe a espada na sua bainha. Não devia eu, de toda maneira, Beber o copo que o Pai me tem dado? O destacamento de soldados, E o comandante militar, E os oficiais dos judeus, Apoderaram-se então de Jesus e o amarraram. E levaram-no primeiro a Anás, Pois ele era sogro de Caifás, Que era sumo sacerdote naquele ano. Caifás era, de fato, Quem aconselhara aos judeus, Que era do seu proveito, Que um só homem morresse a favor do povo. Ora, Simão Pedro, Bem como outro discípulo, Seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, E ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro estava parado do lado de fora, Junto à porta. Portanto, o outro discípulo, Que era conhecido do sumo sacerdote, Saiu e falou com a porteira, E trouxe Pedro para dentro. A serva, a porteira, Disse então a Pedro, Não és tu também um dos discípulos deste homem? Ele disse, Não sou. Ora, os escravos e os oficiais, Estavam parados por ali, Visto que tinham aceso um fogo de brasas, Porque fazia frio e se aqueciam. Pedro também estava parado com eles, E se aquecia. E o principal sacerdote, Interrogou assim Jesus, Sobre os seus discípulos, E sobre o seu ensino. Jesus respondeu-lhe, Falei ao mundo publicamente, Sempre ensinei numa sinagoga e no templo, Onde todos os judeus se reúnem, E não falei nada em secreto. Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que lhes falei. Eis que estes sabem o que eu disse. Depois de ele dizer estas coisas, Um dos oficiais parados ali, Deu uma bufetada em Jesus e disse, É assim que respondes ao principal sacerdote? Jesus respondeu-lhe, Se falei de modo errado, Dá testemunho acerca do erro. Mas se falei de modo correto, Por que me bates? Anás mandou-o então amarrado a Caifás, O sumo sacerdote. Ora, Simão Pedro estava parado e se aquecia. Disseram-lhe então, Não és tu também um dos seus discípulos? Ele o negou e disse, Não sou. Um dos escravos do sumo sacerdote, Sendo parente do homem cuja orelha Pedro cortara, Disse, Não te vi no jardim com ele? No entanto, Pedro negou-o novamente, E imediatamente cantou um galo. Conduziram então Jesus de Caifás para o palácio do governador. Já era de manhã cedo. Mas eles mesmos não entraram no palácio do governador, Para que não se aviltassem, Mas pudessem comer a Páscoa. Portanto, Pilatos saiu a ter com eles e disse, Que acusação levantais contra este homem? Disseram-lhe em resposta, Se este homem não fosse delinquente, Não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse-lhes por isso, Tomai-o e julgai-o vós mesmo segundo a vossa lei, Os judeus disseram-lhe. Não nos é lícito matar alguém. Isto, A fim de que se cumprisse a palavra de Jesus que ele dissera, Para indicar de que sorte de morte estava destinado a morrer. De modo que Pilatos entrou novamente no palácio do governador E chamou Jesus e disse-lhe, És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, É de tua própria iniciativa que dizes isso? Ou te contaram outros a respeito de mim? Pilatos respondeu, Será que eu sou judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim? O que fizeste? Jesus respondeu, Meu reino não faz parte deste mundo. Se o meu reino fizesse parte deste mundo, Meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas assim como é, o meu reino não é desta fonte. Portanto, Pilatos disse-lhe, Pois bem, és tu o rei? Jesus respondeu, Tu mesmo estás dizendo que eu sou o rei. Para isso nasci, e para isso vim ao mundo, Afim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse-lhe, Que é verdade. E depois de dizer isso, saiu novamente para os judeus e disse-lhes, Não acho falta nele. Ainda mais, tendes o costume de que eu vos livre um homem por ocasião da Páscoa. Quereis, portanto, que eu vos livre o rei dos judeus? Gritaram então de novo, dizendo, Não este homem, mas Barrabás! Ora, Barrabás era salteador. Capítulo 19 Naquela ocasião, portanto, Pilatos tomou Jesus e o açoitou. E os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. E vestiram-no com uma roupa exterior de púrpura. E começaram a chegar-se a ele e a dizer, Bom dia, ó rei dos judeus! Davam-lhe também bofetadas. E Pilatos saiu novamente e disse-lhes, Eis que vou-lhe trago para fora, a fim de que saibais que eu não acho falta nele. Concordemente, Jesus veio para fora, levando a coroa de espinhos e a roupa exterior de púrpura. E ele lhes disse, Eis o homem! No entanto, quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram, dizendo, Para a estaca com ele! Para a estaca com ele! Pilatos disse-lhes, Tomai-o vós mesmos e pendurai-o numa estaca, pois eu não acho nenhuma falta nele. Os judeus responderam-lhe, Nós temos uma lei, e é segundo a lei que ele deve morrer, porque se fez filho de Deus! Ouvindo Pilatos, portanto, esta palavra, ficou mais temeroso ainda. Entrou novamente no palácio do governador e disse a Jesus, Donde és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse-lhe por isso, Não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te livrar e que tenho autoridade para te pendurar numa estaca? Jesus respondeu-lhe, Não terias absolutamente nenhuma autoridade contra mim se não te tivesse sido concedida de cima. É por isso que o homem que me entregou a ti tem maior pecado. Por esta razão, Pilatos procurava um modo de livrá-lo. Mas os judeus gritavam, dizendo, Se livrares deste homem, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei fala contra César. Portanto, Pilatos, depois de ouvir estas palavras, trouxe Jesus para fora e se assentou numa cadeira de juiz, num lugar chamado o pavimento de pedra, mas em hebraico, Gabatá. Ora, era a preparação da páscoa. Era cerca da sexta hora e ele disse aos judeus, Eis o vosso rei! No entanto, eles gritavam, Fora com ele! Fora com ele! Para a estaca com ele! Pilatos disse-lhes, Ei de pendurar na estaca o vosso rei! Os principais sacerdotes responderam, Não temos rei senão César! Nesta ocasião, portanto, entregou-o a eles, para ser pendurado numa estaca. Então tomaram conta de Jesus. E levando ele mesmo à estaca de tortura, saiu-o para o chamado lugar da caveira, que em hebraico é chamado Golgotha. E ali o penduraram numa estaca. Pilatos escreveu também um título e o pôs na estaca de tortura. Estava escrito, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Portanto, muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava pendurado numa estaca, era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim, em grego. No entanto, os principais sacerdotes dos judeus começaram a dizer a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi, escrevi. Então, quando os soldados tinham pendurado Jesus numa estaca, tomaram as suas roupas exteriores, e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e a roupa interior. Mas a roupa interior era sem costura, sendo tecida desde a parte de cima, por todo o seu comprimento. Portanto, disseram um ao outro, Não a rasguemos, mas decidamos por sortes de quem será. Isto foi para que se cumprisse a escritura. Repartiram entre si a minha roupagem exterior. E lançaram sorte sobre a minha vestimenta. E assim os soldados fizeram realmente estas coisas. Junto à estaca de tortura de Jesus, porém, estavam paradas a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Clopas, e Maria Magdalena. Jesus, portanto, vendo sua mãe e o discípulo a quem amava parados ali, disse a sua mãe, Mulher, eis o teu filho. A seguir disse ao discípulo, eis a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo levou-a para o seu próprio lar. Depois disso, sabendo Jesus que já se tinham efetuado todas as coisas, a fim de que se cumprisse a escritura, disse, Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinho acre. Portanto, puseram uma esponja cheia de vinho acre numa haste de soco e a chegaram à sua boca. Tendo então recebido o vinho acre, Jesus disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, os judeus, visto ser a preparação, a fim de que os corpos não permanecessem nas estacas de tortura no sábado, pois era grande o dia daquele sábado, solicitaram que Pilatos fizesse quebrar-lhes as pernas e retirar os corpos. Os soldados vieram, portanto, e quebraram as pernas do primeiro homem e as do outro homem, que com ele tinham sido pendurados em estacas. Mas, ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. No entanto, um dos soldados furou-lhe o lado com uma lança e saiu imediatamente sangue e água. E aquele que viu isso tem dado o testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E esse homem sabe que diz coisas verdadeiras, a fim de que vós também creiais. De fato, estas coisas ocorreram a fim de que se cumprisse a escritura. Nenhum osso seu será esmagado. E novamente uma escritura diferente diz, olharão para aquele a quem traspassaram. Então, depois destas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em secreto, por temor dos judeus, solicitou a Pilatos que pudesse retirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu-lhe permissão. Ele veio, portanto, e retirou o corpo dele. Também Nicodemus, o homem que viera a ele pela primeira vez de noite, veio trazer um rolo de mirra e aloés, cerca de 45 quilos disso. Tomaram assim o corpo de Jesus e o envolveram com faixas, junto com os aromas, do modo como os judeus costumam preparar para o enter. Incidentalmente, no lugar onde fora pendurado uma estaca, havia um jardim. E no jardim, um túmulo memorial novo, no qual ainda ninguém tinha sido deitado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus, deitaram Jesus, porque o túmulo memorial estava perto. Capítulo 20 No primeiro dia da semana, Maria Madalena veio cedo ao túmulo memorial, enquanto ainda estava escuro, e observou a pedra já retirada do túmulo memorial. Ela correu, portanto, e veio a Simão Pedro e ao outro discípulo, por quem Jesus tinha afeição, e disse-lhes, Retiraram o Senhor do túmulo memorial, e não sabemos onde o deitaram. Pedro e o outro discípulo saíram então e partiram para o túmulo memorial. Sim, os dois começaram a correr juntos, mas o outro discípulo correu na frente de Pedro com mais velocidade e atingiu primeiro o túmulo memorial. Inclinando-se para a frente, observou as faixas deitadas ali, contudo não entrou. Então, veio também Simão Pedro seguindo-o e ele entrou no túmulo memorial e observou as faixas deitadas. Também que o pano que tinha estado sobre a cabeça dele não estava deitado com as faixas, mas estava enrolado separadamente em um só lugar. Naquela ocasião, portanto, o outro discípulo, que tinha atingido o primeiro túmulo memorial, também entrou e viu e acreditou porque ainda não discerniam a escritura de que ele tinha de ser levantado dentre os mortos e os discípulos voltaram assim para os seus lados. Maria, porém, ficou parada do lado de fora, perto do túmulo memorial, chorando. Então, enquanto chorava, inclinou-se para a frente a fim de olhar para dentro do túmulo memorial e observou dois anjos, de branco, sentados um à cabeceira e outro aos pés do lugar onde o corpo de Jesus estivera deitado. E disseram, Mulher, por que está chorando? Ela lhes disse, Retiraram o meu senhor e não sei onde o deitaram. Depois de dizer estas coisas, ela se voltou e observou Jesus em pé, mas não discernia que era Jesus. Jesus disse-lhe, Mulher, por que estás chorando? A quem estás procurando? Ela, imaginando que fosse o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste embora, dize-me onde o deitaste e eu o retirarei. Jesus disse-lhe, Maria. Dando meia volta, ela disse-lhe em hebraico, Rabone, que significa instrutor. Jesus disse-lhe, Para de agarrar-te a mim, porque ainda não acendi para junto do Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes, Eu acendo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena veio e trouxe-me e disse aos discípulos, Tenho visto o Senhor, e que ele lhes dissera essas coisas. Portanto, quando já era tarde naquele dia, o primeiro da semana, e embora estivessem fechadas a chave, as portas onde os discípulos estavam, de temor dos judeus, veio Jesus e ficou em pé no meio deles e disse-lhes, Haja paz com o vosso. E depois de dizer isso, mostrou-lhes tanto as suas mãos como o seu lado. Os discípulos alegraram-se então por verem o Senhor. Jesus, portanto, disse-lhes novamente, Haja paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de dizer isso, chocou sobre eles e disse-lhes, Recebei, Espírito Santo, se perdoardes os pecados de quaisquer pessoas, ficam-lhes perdoados. Se retiverdes os de quaisquer pessoas, ficam-lhes retidos. Tomé, porém, um dos doze, que era chamado o gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Consequentemente, os outros discípulos diziam, Temos visto o Senhor! Mas ele lhes disse, A menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos e ponha o meu dedo no sinal dos pregos e ponha a minha mão no seu lado, certamente não acreditarei. Bem, oito dias depois, seus discípulos estavam novamente portas adentro e Tomé com eles. Jesus veio, embora as portas estivessem fechadas a chave e ficou em pé no meio deles e disse, Haja paz convosco. A seguir, disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos e toma a tua mão e põe-na no meu lado e para de ser incrédulo, mas torna-te crente. Em resposta, Tomé disse, Meu Senhor e meu Deus! Jesus disse, Cresti porque me viste? Felizes são os que não vêm, contudo creio. De certo, Jesus efetuou muitos outros sinais também diante dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Mas, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que por crerdes tenhais vida por meio do seu nome. Capítulo 21 Depois destas coisas, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto do mar de Tiberíades, mas fez a manifestação do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, que era chamado Gêmeo, e Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais dois dos teus discípulos. Simão Pedro disse-lhes, Vou pescar. Disseram-lhe, Nós também vamos contigo. Foram assim e entraram no bar, mas durante aquela noite não apanharam nada. No entanto, quando estava amanecendo, Jesus estava parado na praia. Mas os discípulos naturalmente não discerniam que era Jesus. Jesus disse-lhes então, Criancinhas, será que tendes algo para comer? Responderam-lhe, Não, disse-lhes ele, Lançai a rede do lado direito do barco e achareis algo. Lançaram-na então, mas não puderam mais recolhê-la por causa da multidão de peixes. Portanto, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Por isso, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se de sua roupa de cima, pois estava nu, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, pois não estavam longe da terra, apenas a cerca de noventa metros, arrastando a rede de peixes. No entanto, quando desembarcaram em terra, observaram ali um fogo de brasas e peixe deitado nele e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que é capaz de apanhar. Simão Pedro, portanto, subiu a bordo e puxou a rede para a terra, cheia de grandes peixes, cento e cinquenta e três deles. Mas embora houvesse tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vinde, tomai o vosso primeiro almoço. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de indagar, Quem és? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio e tomou o pão e deu-o a eles. E assim também o peixe. Esta foi então a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter sido levantado dentre os portos. Então, depois de terem almoçado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele lhe disse, Sim, Senhor, tu sabes que tenho afeição por ti. Disse-lhe ele, Apacenta meus cordeiros. Novamente lhe disse ele pela segunda vez, Simão, filho de João, amas-me? Ele lhe disse, Sim, Senhor, tu sabes que tenho afeição por ti. Disse-lhe ele, Pastoreia minhas ovelhas. Disse-lhe ele pela terceira vez, Simão, filho de João, tens afeição por mim? Pedro ficou conquistado por ele lhe dizer pela terceira vez, tens afeição por mim? De modo que lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu te apercebes que eu tenho afeição por ti. Jesus disse-lhe ele, Apacenta as minhas ovelhinhas. Eu te digo em toda a verdade, quando eras mais jovem, costumavas cingir-te e andar onde querias, mas quando ficares velho, estenderás as tuas mãos, e outro homem te cingirá e te levará para onde não queres. Isto ele disse para indicar por que sorte de morte havia de glorificar a Deus. Assim, depois de dizer isso, disse-lhe, Continua a seguir-lhe. Voltando-se, Pedro viu, seguindo o discípulo a quem Jesus havia amado, aquele que na refeição noturna também se encostara no peito dele, e dissera, Senhor, quem é que te trai? Concordamente, quando o avistou, Pedro disse a Jesus, Senhor, este homem fará o quê? Jesus disse-lhe, Se for a minha vontade que ele permaneça a te ouvir, de que preocupação é isso para ti? Continua tu a seguir-me. Em consequência, difundia-se esta palavra entre os irmãos, que esse discípulo não ia morrer. No entanto, Jesus não lhe disse que não ia morrer, mas, se for a minha vontade que ele permaneça a te ouvir, de que preocupação é isso para ti? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, e que escreveu estas coisas. E nós sabemos que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Há de fato também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se alguma vez fossem escritas em todos os pormenores, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto